E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo A guerra, mano, calma eu vou falar, tu falou que ia me cor, o garção que ia me matar, só que não importa, aqui é sem ladainha, mas acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ego, você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, mas não sabemos só contar nós mesmo Mentiroso, arrogante, também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você, mas também não sei o que eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da tuidade, não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar, se aqui tá bom indica, e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri, se você não entendeu, abraçaça, eu te indico como sair, a porta é a ser ventinha da casa Na ser ventinha da casa, deixa o que eu vou falar, você pode abrir a porta, eu te mando pra lá, esse é o MC em pó que tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave, bateu tua nave, mente fechada, eu sou a chave, se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim, você que mostrou tua própria pervote, se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço o tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora, falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria, que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, mentira no caso é você, gorda, bigode e de perna curta Só que cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o braço te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior, copiei com a palavra do pão, porque eu comprei que se estou doacei menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo, eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha, você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa que eu vou a campeona com você, você tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa, de seis sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu, ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira, aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, aqui eu que serve pra sujeira Então agora eu falo com você, meu parceiro, então bota o capacete, vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio, sempre hoje eu derrimbo, é por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano, não me despedeça, hoje eu voltei pra pegar o meu título dele o dia que eu pisei na sua cabeça Palmas, família, solta a mão, família Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito que eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio da sua boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho Ei parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque cê tá queixou contra mim Eu falei, ele falando de boca suja porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu Então demorou, trago a esperança, hoje o vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake E eu te mato tipo under fake, errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake, cê tá falando besteira pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira E aí, e aí, e aí, sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplex pra ver se acorda pra vida Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje é o microfone vacial, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro, demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu Sou jogador da Bárcia, de baixa renda e alto rendimento em rimas verdadeiras Jogo de salto pisando na lama, imagino o que eu faço se tem uma chuteira Cê vai ter que me entender, por isso que agora meu mano eu causei uma ferida No pé eu uso uma mercurial colorida, enquanto eu apago a cor da sua vida Ó, vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento Usa uma cara só, não tem como você ser da Varsa e ser o Mbappé ao mesmo tempo Vou te falar, é assim que vai ficar, tá ligado que eu vim lá da periferia Com muita sabedoria, eu sou o Neymar, o lema é ousadia e alegria Cê acha que o Mbappé veio de onde, por isso que agora tua casa cai Só tem um jeito de não ser da Varsa e ser o Mbappé Se o nome do empresário for meu pai, que é o seu caso já que você é o Neymar Por isso que seu rap não repercutiu, traz a copa lá pra nós Opa, eu nem gostei do Pela Saco e ele já caiu Demorou só que você sou da cidade Eu nem gostei do Pela Saco e já caiu na realidade É assim que vai ficar, tá ligado pai, que agora eu já te arranco Fala do Neymar, enquanto ele tá caindo, cê não caiu no campo e quando ainda tá no ponto Jamais, eu não vou ser o Mbappé, não mudei de personagem, digo pra você Eu faço uma rima muito louca que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender Você vai ter de me entender, por isso que agora na tua frente eu tô rimando Eu tô jogando igual o Vinicius Jurei, enquanto cê reclama eu continuo bailando Que bosta, tá ligado que você é só moleque Essa aqui é a sua proposta, cê é um MC só que de hashtag Pode fazer o que você quiser E eu vou chegar calmo no sapatinho, muda de personagem, usa a seleção inteira Que eu vou usar só o plano e vou solar todo sozinho Seria da hora se fosse verdade, mas botou só que a cidade Tem que ter a hashtag se ela for contra o racismo, pois não quer mudar essa sociedade É pouco deles, cês não entenderam? Por isso que agora eu boto o povo na pagana Jogar igual você, mano, tem gente que luta mais contra o racismo comendo banana Malcom X, demorou, tá ligado? Eu tenho um argumento pra você Cê acha que cê é zica? Até chegar um cara que é bom e conseguir me descontar dizer Malcom X já subiu uma hashtag? O Gandhi já subiu uma hashtag? Só por isso que subiu uma hashtag Em 2022, os MCs são de Grenade Chora, rapaziada, aqui tá assistindo Mas aí, todo respeito O reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe O meu bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou? Vem aqui e faz melhor Não critica quem fala na net e não faz aqui, nós chamamos de prato Já acabou, já acabou o verso Sem ter calor, tem que te ensinar Cê rima há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí, rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra alguém e vem ver ele apanhando ao vivo Vem ele apanhando ao vivo Cês arrombado, mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro grado Ele rimou mais que eu É que eu sou um pesadelo? Qual foi? O grado tá pagando o seu cabelo? O grado tá chupando o couro E você tá achando que cê é o rapazouro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem menti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você paga meu mano aqui Porque cê sabe que eu servindo eu faço fim Cê sabe eu rimo no momento e pra você eu vou pagar É só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem cordão Melhor do que você que é um vacilão Não arruma nada, eu nunca é peso pesado É pesadão E esse que é pesadão Coitado, eu sou muito mais bigão Para de caô Você que... Ah, caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big mais que cê é um big batifaria Mas o poder, rapaz Façam assim Cê começou o round correndo de mim Meu filho, eu peso no coach Cê sabe cê não arruma nada Esse round foi só pra esquentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra você achar Que você não é o reizinho Pra você chegar no sapatinho Pra você ver Que não há de mais ser monstrão Se você viajar sozinho Porque você fica na mema Sempre achando que é o melhor Sempre achando que é o monstrão E eu te desmembro Tudo eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando que só tu que é o trem É o improvisado Esse é o Prado O RJ tem folgado Só que São Paulo que tem também Tô falando pra você Como é que eu mando crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho, meu mano Ah, Prado Para de calor Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou o pato mesmo Gritando pra caralho Ficou falando um monte de moça Mas ouvi meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é o bagulho Como é que eu aumento o clima É a balança mesmo Eu subo do lado do outro Fica igual mesmo Eu em cima e embaixo Nível de rima Não, nada a ver papai Tá ligado que você já vai perder Você vem e fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá aposentado no caixão Só tá rimando pra moça Eu tô pra ele se ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu ainda nasci Um sujeito longe pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ao contrário Eu te mando se você rocou Eu te amassei e me faleceu Não Sabe você que é o vacilão Lá não segue só te digerindo Eu Você nunca vai me ver rocando Eu não roco porque eu nunca tô dormindo Eu vou te mazer Sabe que é de improvisação Com certeza puta você vai pular na bala Eu nunca roco porque eu nunca tô dormindo E o que eu tenho de olhado É de tígio na sua cara Não parai Você tá nem no rango esse arrampado Do nada falando Eu tô sem problema Eu vou ficar em casa Eu tô meio cansado Me liga frado Você não passa de arrombado Problemas na vida todo mundo tem Se eu fosse assim Eu já estaria aposentado É Mas você tá aposentado Você tá voltando agora E tomando couro com o prado Acrapado Você não passa de arrombado Com a mim você vai voltar como frustrado Você tá falando que o prado tá nem no rank Tá tranquilo pai Porque eu não me perco na base Fica você com o dinheiro do rank Eu ganho em time onde Você não passou bem na primeira fase Só que você vai tomar um chute na bunda Falou que eu não passei na primeira fase Não sei se te informaram Essa já é a segunda Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que você ganhou o cheque Foi o cheque de 20 mil Mas pela sua barriga Você gastou tudo em Big Mac